Nunca passou a cera aqui não, né? Passou. Ixi, então vai bloquear o produto. Passou o cera. Não, se for fazer na casa tudo aqui, você pode pegar um... Tá bem poroso. Tá claro. Aí, ó, bloqueou na hora. Não é? Ficou da cera. É, a cera bloqueia aí. Quando não tem cera, você só trisca, senão já vai ficar da corda que você do roda-pelal. Tem uma esponjinha amarelinha de lavar vasilha? Não tá mais manchada aqui, ela tem que passar ela. Encercava, fica morta. Provaio de amolecer, né? Tem que sair e seguir tudo pra ficar bonito, porque senão não fica feio. A cera é mais fácil de tirar. Se for salvar de solvente, você tá me enrolando. Sabe o que é o bom aqui? Se eu tivesse aquela maquininha, aquela pesadinha, aí o produto já ia arrancando tudo, pra você deixar... Mas eu pego ela ali. Você pega? Ah, então fechou. Vem aqui pra você ver. Você tá vendo que tá ficando bonito, né? É que você vai pôr o lado do... Aí, assim, o problema é... O problema é depois, entendeu? Aí não, depois não vai encarar demais. Você passa no grito certinho. Porque vai sujar depois. O sujeirinho normal. Aí você vai passar só a detergente. Nada de aça. Nada de pedra. Não, escreveu um espeito. Mostra uma foto pra ele aí. Produto fixa mesmo? Rapaz... O segundo produto, como é que é? O permeabilizante. O permeabilizante. E ele não descasca, ele não solta com água. A cera vai virando esse grude aqui, ó. Aí você lava, sai aquela caldo branca. O permeabilizante é próprio pra ela. Você vai até capar ele. Esse produto vai até capar espirro. No ano que você é cá, você vai ficar todo branquicento. No ano que você já passar a segunda termão do brigo, você já vai ver o espelho. Ela deixa eu mostrar uma foto aqui pra você ver. Dura um ano. Dois anos que você não jogou o permeabilizante. O que é residência, não lembro, pisar? Nós fazemos com o comércio, dura bastante. Goiás, lembra? Soltando tudo, ó. Vou jogar mais, nunca mais. Vou botar um jeito. Não, o permeabilizante é que você vai destruir o todo o piso. Ele tem ácido de mãe. Então você viu que sai, né? Isso. Ó. Sim, sim. Minha mão não tem o peso encerrado, né? Eu vou mostrar aqui. Se eu for ficar fazendo isso aqui, aja mão. Mas solta bem fácil. Minutinho. Tem, só que estão todos na rua. Se você quiser anotar e ligar mais tarde. Eu vou bater a máquina, você vai bater uma vez. 3, 2, 0, 8, 7, 4. Eu vou bater ela aqui com esse produto. Jogar o produto por igual. E vim batendo. Isso. Aí você pode ligar depois das 7, que é mais tranquilo. Pode. Tem cheiro? Não é neutro. Aguarde vocês. É uma limpeza pesada, né? 7, 4, 4, 2. Isso. Precisa dizer que tá quente. Nada. Tchau. Ó. Não, com a máquina aqui você não vai nem... Se for manual você vai sofrer um pouquinho. Agora, se você for com a máquina, ela detõe essa cera. Aí você tirou a cera, acabou. E o produto te arraja. Aí fica branquinha. Seca esse aqui, pega embora. Bota uma água? Pode ser. Aqui eu tenho que passar a máquina. Só onde eu passei, ó. Lá que for, se triscar, já sai. E aí? Tchau. Tchau. Tchau.